E aí Obrigado. Está a fazer o vídeo. O vídeo? E aí, o que? É, o que é? É, o que é? O que é o final da trakao? O que é o menos do que? Um escutador de três coches de uma cidade? Um cinco cinco dois... cinco... uma cumprida, um parede com os detalhes de um mestre... Mulher de um bom. e a campanha do Çoc O nosso palco o chão do brasileiro, o nosso palco é o aqui do nosso palco. O que é o nosso palco? A gente vai fazer o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir! 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 Obrigado! ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL